um feliz ano novo para vocês feliz dois mil e vinte e quatro amanhã roupa de ano né mas eu não me canso de desejar um feliz ano novo para você que você conquiste todos os seus sonhos todos os objetivos de vida não desista tá bom e você que me acompanha aqui não desista de estudar não desista de buscar conhecimento porque conhecimento é algo que você usa para conquistar as coisas na vida com conhecimento a gente conquista um novo emprego com conhecimento a gente conquista novos bens com conhecimento a gente ajuda as pessoas com conhecimento a gente conquista muita coisa conhecimento vale mais do que dinheiro tá então muitas vezes vocês ah não vou investir dinheiro para adquirir este conhecimento conhecimento vale mais do que dinheiro com conhecimento você consegue mais dinheiro o dinheiro por si só não vale nada por quê porque você usa o dinheiro não é compra alguma coisa pronto acabou com conhecimento não você consegue multiplicar tá o conhecimento você consegue multiplicar você consegue transformar vidas você se transforma transforma as outras pessoas então para o ano de 2024 meu conselho para você é invista em conhecimento beleza e aqui eu ensino arduino recebe pai robótica com inteligência artificial programação pai então enfim adquire esse conhecimento você pode conquistar muitas oportunidades na sua vida adquirindo esse conhecimento e eu falo por mim tá bom então quando eu olho lá atrás o conhecimento que eu tinha quando eu comecei a entrar nesse mundo maker mundo da revolução 4.0 conquistei muitas coisas e você também pode conquistar